Olá, eu sou Ana Paula Flores e essa é mais uma edição da série Maratona Enem 2021. Nessa maratona, nós vamos trazer diversos professores da rede estadual para tratar sobre os principais temas que podem ser cobrados nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio. Nós estamos na primeira semana de novembro e imagino que estejam contando os dias para as provas do Enem. E o programa de hoje vai falar sobre as provas da área de Ciências Humanas, com foco nas disciplinas de História e Geografia. Quem está participando, quem está se preparando para o Enem, normalmente se preocupa bastante com essa prova, pois além de elas terem um caderno específico, esses conhecimentos ajudam muito na produção do texto dissertativo. E nós iniciamos hoje com o caderno de História. Seja bem-vindo, professor Adriano Campos. É uma satisfação muito grande estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Obrigada pela participação, professor Adriano. E já começo te perguntando, é muito importante que o aluno, quando ele está se preparando para o Enem, que ele organize o tempo que ele vai dedicar a cada caderno, a cada questão. Como que o aluno, então, que está se preparando, ele pode se preparar melhor para fazer essas questões e organizar a questão da leitura? Porque a gente sabe que as provas de Ciências Humanas, Ciências Sociais, elas são provas muitas vezes extensas, que exigem do aluno que ele se prepare e dedique esse tempo para interpretar bem as questões. No que diz respeito à História, como que o aluno pode se preparar melhor? Exatamente, Ana. Nos últimos anos, nas últimas edições do Enem, nós temos percebido um aumento dos textos anteriores às questões. E esses textos, eles demandam uma boa interpretação para que o estudante, na hora que estiver realizando a prova do Enem, ele consiga encontrar, utilizando o texto, a resposta correta para a resolução da questão. E sim, nós temos algumas dicas, eu tenho algumas dicas, para que o estudante, ao se deparar com um texto anterior à pergunta, ele consiga mais rapidamente desenvolver essa questão. Nesse sentido, tem um slide que eu gostaria de mostrar alguns pontos. Então, quando o estudante se depara com esse texto, que vai vir antes da pergunta, das perguntas, na verdade, vai vir lá A, B, C, D e E. Então, nesse texto, ele pode fazer alguns questionamentos para o texto, fazendo algumas marcações. Muito rapidamente, ele pergunta o que esse texto traz. Qual é a dinâmica desse texto? Em seguida, ele faz uma outra reflexão. Rapidamente, ele vai perguntar quem produziu, quais foram os autores. Isso é muito importante para que ele compreenda o que o texto quer trazer de sentido e o seu significado. Quando esse texto foi feito, também é muito importante. Quando ele foi elaborado, é muito importante para se situar no tempo, no espaço. E, com esse processo, ele consegue, depois, ir eliminando algumas questões. Porque ele vai ver, ele vai perceber que algumas questões não fazem sentido em nenhuma relação com o que está exposto no texto. Então, esses tópicos vão ajudar muito. E onde? Qual é a localização, muitas vezes, temporal, mas também geográfica do texto, do corpo do texto? Para quê? Para que ele, também, da mesma forma, consiga ir eliminando outras questões. Ele vai pegando pontos-chaves. E, quando chega na parte de como e porquê, aí ele já se relaciona um pouco mais e ele consegue ir eliminando, porque ele já conseguiu abstrair bastante do texto com esses tópicos. Então, ele começa a questionar quando, é como e porquê esse texto foi elaborado. Isso vai trazendo elementos para que ele consiga responder bem. Em seguida, ele vai prestar atenção nas questões que podem ter sentidos anacrônicos, ou seja, fora do contexto histórico. Algo que está fora do contexto histórico. Isso também já é mais um ponto que ele consegue ir eliminando as questões. Pode ser, talvez, aí, professor, uma pegadinha, algo que não faça sentido, historicamente falando. Isso. Então, para que o estudante tenha mais sucesso e faça mais rapidamente a prova, ele vai eliminando algo que nós chamamos até de... Não faz muito sentido o contexto, isso daqui. Sempre vão ficar nas provas que nós percebemos e estudamos, e até nós já realizamos muitas provas, sempre ficam duas que nós ficamos em dúvidas. Então, esses tópicos que nós fizemos através desse slide que acabei de mostrar, acabamos de mostrar, vai ajudar bastante. Muito bom, professor. E quais são os conteúdos relacionados à disciplina de História que costumam cair mais nas provas do Enem? Então, com outro slide, vai ficar mais fácil de a gente compreender. Então, aqui nós temos a porcentagem dentro de cada temática. Na Primeira República, 16%, e assim por diante. E mais uma dica para que o estudante consiga estudar, consiga compreender mais todos os assuntos que concernem a cada questionamento desse, a cada época dessa daqui, ele vai ter que fazer resolução de exercício. Já está provado que você, para a realização de prova, quanto mais exercício você faz, mais você consegue adquirir e se preparar para a prova. Adquirir conhecimento e ainda se preparar para a prova. Então, você escolhe três, quatro questões dentro dessas temáticas aqui. Muito bom, professor. Excelente essa sistematização por meio da porcentagem. Ele vai daí fazendo uma relação de prioridade, entendeu? É porque a gente tem que entender que aqui estamos nos preparando para uma prova. O correto seria que essa preparação fosse ao longo de todo o processo educativo. Toda a trajetória acadêmica. Toda a trajetória, né? Mas, infelizmente, chega no momento que algumas questões, elas ainda ficam em dúvida. Então, fazer resolução de questões, utilizando as últimas provas do Enem, outras provas, vai ajudar bastante vocês, estudantes, a realizarem a prova do Enem. Muito bom, professor. E nós sabemos que muitos alunos que estão se preparando para o vestibular, acabam buscando se informar sobre possíveis temas de redação. Existe alguma sugestão, alguma dica de você, como professor de História, de que temas aí é preciso ficar atentos, que podem render, que podem ser cobrados na prova de redação? Não temos como fugir do contexto atual. Então, o que diz o contexto? Um contexto onde nós estamos vivendo uma pandemia, que ainda não acabou. Nós vivemos também uma época onde existem vários conflitos no Oriente Médio, principalmente, tá? Então, temas nesse sentido podem ser abordados. Muito mais do que isso, quando nós falamos de vacina, nós também falamos das pandemias. Então, como nós estamos tratando aqui de tema histórico, pode cair temas relacionados às pandemias que já existiram no mundo, tá? Então, é muito importante que o estudante fique atento e estude também, tá? Para que ele consiga angariar, né? Consiga ter bastante subsídio para, na hora da prova, ele não cair no senso comum, tá? Ter informações científicas, que é isso que é importante, isso que os avaliadores levam bastante em consideração no momento da correção. O livro sobre a história da vacina, é só colocar lá no Google, história da vacina, tá? Tem muitos livros, muitos textos, tá? E que vocês podem aí encontrar muitas questões. Outra questão que pode cair é sobre o SUS, tá? O SUS, ele também foi muito debatido nos últimos anos, tá? Principalmente após a pandemia, né? Então, algo relacionado ao Sistema Único de Saúde no Brasil, também está em evidência no momento, tá bom? Então, é muito importante dar uma atenção especial a esses temas. Tem muitos, muito mais, mas eu acredito que esses aí estão mais em evidência na atualidade. Vamos precisar ir para um breve intervalo e no próximo bloco a gente volta, com o Caderno de Geografia. Você verá mais dicas para ter um bom desempenho na hora da prova. Alô, catarinense! O Estado ultrapassou a marca de 6 milhões de doses aplicadas contra o coronavírus. O governo continua trabalhando para vacinar todos os catarinenses. Lembre que a segunda dose é essencial. Não deixe para se vacinar depois. Há novas variantes no mundo e todo cuidado é importante. Você já se informou sobre a educação catarinense hoje? Se liga nas dicas que eu vou te passar para ficar por dentro de tudo que acontece nos bastidores da educação aqui em Santa Catarina. Você pode acessar o site sede.sc.gov.br. Lá são divulgadas todas as novidades sobre investimentos, novas ações da Secretaria e do Governo do Estado, cursos para professores, iniciativas das escolas e muito mais. Para conferir as ações do cotidiano das escolas, a dica é acessar educasc.com.br. Lá você também confere todas as ações dos canais Educa.sc e outros conteúdos exclusivos. Se você prefere se informar pelas redes sociais, é só procurar por Educa.cal.sc no Facebook, Instagram e no YouTube. Gostou das dicas? Fique por dentro de tudo o que acontece na educação catarinense com a gente. Voltamos com a Maratona Enem 2021. E nesse bloco, nós vamos abordar o caderno de Geografia. E quem vai conversar com a gente hoje é o professor Wander Luiz. Seja bem-vindo, professor. Prazer em todo mundo estar contribuindo aqui com vocês. Que bom, seja bem-vindo. E já começo te perguntando sobre o caderno de Ciências Humanas. Que é esse caderno que tem 45 questões distribuídas por várias disciplinas. No que se refere à disciplina de Geografia, que é a que tu ministra aí na Rede Estadual. Quais são os temas que estão mais propícios a serem cobrados nessa prova do Enem desse ano? Pois bem. Bom, eu separei aqui algumas imagens que nós vamos retratar. Existem vários temas contemporâneos que estão sendo aí, que são propícios de caírem na prova. No entanto, eu acredito e tenho informado meus alunos que quatro deles são bem possíveis. Que é a pandemia e as mudanças de comportamento social causadas pela pandemia. Demarcação das terras indígenas, que recentemente houveram diversos protestos em Brasília, da comunidade indígena, em prol de sua demarcação de terras. Ampliação das queimadas na Amazônia, que tem sido alvo de debates internacionais, ONGs. Inclusive, tem sido um tema que tem levado o Brasil a ser contestado em cortes internacionais. E também temos, que está bastante na mídia recente, a tomada do Afeganistão pelo Talibã. Ótimo. Então, esses são os quatro temas aí que o professor acredita que vão estar, certamente, ser cobrados de alguma forma nessas questões do caderno de ciências humanas. Acredito que é uma grande possibilidade deles aparecerem na prova desse ano. Muito bem, professor. E existe uma forma mais adequada para o aluno, para o candidato que está se preparando para o Enem, para ele se preparar para as questões no que se refere à disciplina de geografia? Sim. Hoje, o estudante, o candidato ao Enem, ele deve necessariamente entender que a geografia não é tanto a memorização como a geografia clássica, que é decorar mapas, capitais, estados. Isso não é cobrado na prova. O que mais é possível de cair na prova, um modelo que tem sido abordado nas questões, é que as questões pedem que o sujeito saiba sobre as realidades locais, regionais, nacionais, como cultura, clima, meio ambiente, economia. E isso, evidentemente, o sujeito não deve também não ter noções básicas de localização, coisas que vêm do ensino básico. Mas o sujeito não deve se ater tanto a decorebas, que normalmente os estudantes que estão começando a estudar no vestibular costumam tentar decorar, e esse realmente não é o caminho. É tentar entender o contexto, o movimento do seu objeto de estudo, que assim as coisas vão ficando mais claras. E no que se refere à geografia, é similar à história também as questões? Elas apresentam aí um tamanho grande, exigem uma interpretação de texto maior? Como que é a especificidade das questões de geografia? Sim, sim. É importante que, assim, normalmente as questões agora das ciências humanas, elas têm uma abordagem interessante, que não se trata apenas de uma geografia em seu estado puro, nem de uma história em seu estado puro, mas sim uma certa união dos temas que se dialogam entre si, então fazendo a pergunta ser até mais inteligente e também evitando aquelas decorebas, como datas, localizações precisas, e isso é o que leva o estudante a demonstrar o conhecimento de um todo. Diferente das questões clássicas, dos vestibulares clássicos, hoje essa mudança que também vem para atender a questões do novo ensino médio, que é essa interligação entre as áreas das ciências humanas. Que é a interdisciplinaridade, né, professor? Essa junção aí de várias disciplinas que são afins, que mostram essa afinidade e exigem do candidato, do aluno que está se preparando aí no ensino médio, essa visão global, a visão holística, né? Pode falar um pouquinho mais para a gente sobre a importância disso também, professor, dessa união, dessa interdisciplinaridade entre essas disciplinas que compõem a área de ciências humanas? Isso. Hoje, a interação que nós temos entre o campo das disciplinas leva, evidentemente, algumas pessoas acharem, olha, mas por onde então eu começo a estudar? Se está tudo unido, se hoje é tudo interdisciplinar? O conhecimento, ele forma um todo, né? Toda ciência, ela termina onde continua a outra, né? O que acontece é que o estudante, quando ele vai iniciar, todo começo é difícil, né? Para ele chegar a entender que tudo está interconectado. No entanto, o caminho a se chegar, né? O final, os estudantes que costumam ter êxito, são aqueles que, ao longo do seu processo de preparação, eles começam a entender os nexos que tem entre geografia e história, entre sociologia, filosofia, entre biologia, e tudo isso vai ajudando a entender a hora que ele percebe, olha, professor, eu estava estudando sobre os biomas, o desmatamento da Amazônia, ah, o professor de biologia também estava falando sobre a extinção de algumas espécies nesse bioma, isso e aquilo. Ou seja, quando ele começa a amarrar os temas, a identificar a união das disciplinas, ele começa a entender a proposta do que se tem do novo ensino médio e, consequentemente, do Enem. Muito bem, professor. E nós perguntamos também para o professor de História, no primeiro bloco, em relação à importância dessas disciplinas das ciências humanas para a preparação da redação, para escrever uma dissertação. A geografia também pode contribuir nesse sentido, professor? Certamente. A geografia talvez seja uma das disciplinas que, por ser o inverso da história, a geografia parte do presente para o passado, a geografia normalmente é bem comum temas da geografia estarem relacionados a temas contemporâneos que caem em temas de redações. Ora, eu entendo que, muitas vezes, o estudante, quando ele vai falar de temas contemporâneos, sobretudo quando são temas mais polêmicos, o estudante tem que ter um certo cuidado porque o objetivo dele, ele não precisa de dominar e resolver os problemas do mundo em 30 linhas. Ele precisa simplesmente conseguir colocar adequadamente o pensamento dele sobre aquele assunto, demonstrar, introduzir, desenvolver e concluir tudo isso de uma forma bem adequada, uma estrutura que tenha clareza e usar uma linguagem usar uma linguagem que ele tenha domínio. Não adianta ele querer empregar palavras da qual ele não tem um domínio, não utiliza para o cotidiano dele e aí, na prova, ele vai querer utilizar muitas vezes, ele pode utilizar esse termo de uma forma equivocada. Então, claro, como que o sujeito incorpora mais vocabulário? Lendo. Ele tem que incorporar a leitura no seu cotidiano. Quanto mais o sujeito tem leitura, maior será o seu vocabulário e, obviamente, a sua escrita vai melhorar. Muito bem. E aí, então, a importância também da disciplina de geografia para que ele possa preparar melhor o seu texto dissertativo que vai ser cobrado na redação do Enem. Com certeza. A geografia vai oferecer várias ferramentas para que ele tenha mais argumentos para defender ideias ou para propor ideias, para citar exemplos em sua redação exemplos de lugares, de cidades, bairros, estados, países, enfim, que enriquece o conteúdo da dissertação do candidato. Com certeza, que vai ampliar esse repertório do aluno, né? Tá certo, professor. Muito obrigada. Nós vamos para um breve intervalo, dar uma paradinha e depois a gente retorna para conversar com o professor de geografia e também com o professor de história. Então, vai lá no nosso portal que nós estamos ao vivo no chat e os professores vão interagir com você. Você sabia que aqui em Santa Catarina os profissionais da educação têm prioridade na vacinação contra a Covid-19? Até o início de outubro, mais de 70% dos trabalhadores já tinham recebido as duas doses do imunizante. O adiantamento da vacinação foi mais uma medida do governo do Estado para garantir a segurança de toda a comunidade escolar na volta às aulas presenciais. Fazem parte do grupo prioritário os professores e trabalhadores da equipe gestora, alimentação, segurança, transporte e serviços gerais de escolas e órgãos administrativos de educação. Foram considerados os profissionais das redes pública e privada do ensino básico ao superior. Se você ainda não foi tomar a sua dose, procure o ponto de vacinação mais próximo e ajude a tornar as escolas ainda mais seguras. Voltamos com a Maratona Enem 2021. Hoje, estamos trazendo os cadernos de geografia e história e nesse último bloco da Maratona nós vamos dar as dicas finais das duas matérias do Enem. Nós estamos aqui no estúdio com dois professores da Rede Estadual de Santa Catarina, o professor Wander e o professor Adriano. Professor Adriano, o que não pode deixar de ser lembrado pelo aluno, pelo candidato que está se preparando para os últimos dias antes da prova do Enem? em termos de questão de história, ele tem que perceber, não pode esquecer, a frase de um historiador do século XX, da década de 30, que é o Mark Bloch, que ele fala que a história são as ações dos seres humanos no tempo. Vejam bem que ele não falou no passado, no tempo. Isso é muito importante porque a todo momento nós estamos fazendo história. Então, o estudante, ele tem que perceber na hora da prova que essas questões, elas às vezes vão trazer alguns elementos fora de contexto. Então, antes da prova, é bom ele fazer esses exercícios, fazer toda essa questão de interdisciplinaridade que o professor muito bem colocou, o professor Wander, que é importante, realmente as provas agora, elas estão cada vez mais interdisciplinar, dialogando com as diversas áreas do conhecimento, então ele tem que perceber isso. Percebendo isso, ele vai conseguir desenvolver melhor a prova. E Ana, só para rapidamente aqui deixar uma dica de estudo para os estudantes, tem um livro, como nós estamos falando da revolta da vacina, que é do historiador Nicolau Chevchenko. Ele é muito importante para quem quer saber bem o contexto histórico dessa revolta, da revolta da vacina que também aconteceu no início do século XX. Um tema importante para o aluno ficar ligado quando for, quando estiver se preparando para a prova do Enem. Sim, até por conta de toda essa questão que envolveu a vacina, se ela é eficaz ou não, até comentamos isso semana passada, para que o estudante tenha subsídios e que ele possa sair do senso comum com essas informações que os livros, principalmente livros que são elaborados por historiadores, conhecedores do assunto, ele sai do senso comum e caso um assunto desse caia na prova, ele estará muito mais preparado, embasado e colocará ali o que ele compreendeu, sem inventar muito e sem utilizar o senso comum que é algo, às vezes, irresistível para nós. E como que o aluno então pode fugir desse senso comum na hora da prova de história? Ele só vai conseguir fugir do senso comum se ele tiver essa base, se ele tiver esse conhecimento, se ele tiver, ao longo de todo esse processo de aprendizagem dele, ter tido professores que também trabalharam com ele essas questões, porque hoje nós podemos ver muitas discussões na sociedade onde as pessoas colocam muito aquilo que elas acham, sem nenhum embasamento, sem nenhuma leitura anterior, e isso é prejudicial para ele no momento do desenvolvimento da prova, ele só vai conseguir fugir disso se ele tiver uma boa leitura, uma boa bagagem de leitura, não precisa sair por aí lendo tudo, mas leiam um pouco pelo menos para sair desse senso comum que prejudica, prejudica e não traz um debate saudável para a sociedade. Muito bem, professor Adriano, obrigada. E professor Wander, no que diz respeito à disciplina de geografia, qual que é a dica que a gente pode deixar para o aluno que está se preparando nesses últimos dias? O que o aluno não pode esquecer nesses últimos dias de estudar na disciplina de geografia? Certo. Bom, eu costumo dizer que nas vésperas de uma prova o candidato deve fazer uma revisão de tudo que ele estudou até então. Não adianta ele querer buscar aprender uma coisa nova às vésperas da prova enquanto o que ele já fez no decorrer de meses, anos, isso vai depender do tempo que o candidato está se preparando, é muito melhor na véspera da prova ele revisar todo o conteúdo que ele já sabe porque errar uma questão na qual ele já abordou aquele conteúdo certamente vai ser muito mais doloroso do que de um conteúdo que ele ainda não tem domínio. Hoje, os temas mais diversos em relação ao meio ambiente, mudanças climáticas, a questão das mudanças sociais, comportamento social por causa da pandemia, a mudança da interação entre as pessoas e a interação no espaço e suas múltiplas determinações que ocorreram de 2019 para cá, nós vamos perceber que temos muitos temas, por exemplo, o aumento das vendas online, é um tema que ainda está meio pouco falado, mas, por exemplo, hoje as pessoas evitam muito mais de frequentar os grandes centros de consumo por causa da aglomeração de pessoas e optaram cada vez mais por receber suas mercadorias em casa, mudando a dinâmica de vários centros tradicionais de consumo, temos essa dinâmica, hoje, inclusive, tem um artigo que eu publiquei recentemente na revista da Universidade Federal da Bahia em que identifiquei que após o surto da pandemia os números do e-commerce no Brasil aumentaram abruptamente. E aí é um fenômeno sociológico, um fenômeno social que também impacta no espaço geográfico, é importante o aluno também ficar atento a isso. E o professor falou uma coisa muito importante sobre a revisão, então, nesses últimos dias aí não vale a pena o aluno ficar enlouquecido e correr atrás do que não estudou, mas sim focar naquilo que ele já sabe e reforçar esses conhecimentos, é isso, professor? Exatamente. Então, aí ele pode retomar questões antigas de prova, como que ele pode fazer essa revisão, de que forma ele vai organizar essa revisão nesses últimos dias? Isso. É importante que ele separe questões que ele já fez em outros tempos, já resolveu e faça, ele tem que automaticamente ter suas próprias estatísticas, quantas acertou, quantas errou, qual tempo levei para realizá-las e ter uma autocrítica, evoluir em relação a isso. Não, eu sabia esse conteúdo no começo do ano, agora eu estou patinando aqui. Então, essa autocrítica é fundamental para que o aluno faça uma autoavaliação de si e saiba em quais pontos ele vai ter que ir ali retocar antes da prova. muito bom, professor Wander, professor Adriano, professor... Vou deixar mais uma questão aqui que é muito importante, gente. Também, não esqueçam, perdão, mas tem uma questão muito importante que além de toda essa preparação, tirem também um tempo para descansar, que é muito importante também, tá? Descansem também aí nas últimas horas, num dia antes e alimentem-se bem e no dia da prova acontece algo, um fenômeno aí muito triste que eu já presenciei e eu achei muito triste porque no momento de você transferir para o cartão-resposta as suas questões que você julga correta, o estudante ele deixa para a última hora e às vezes, como eu disse, eu já presenciei, não ter tempo, ele não ter conseguido tempo. Então, se ele já tem certeza que aquela é correta, já transfere para o cartão-resposta. Não espera para o final porque ele pode ter uma surpresa muito desagradável que eu tive a triste oportunidade de presenciar. E aí a importância do gerenciamento do tempo, né? Gerenciamento do tempo. Durante a prova. Muito bom, professor Adriano. Obrigada pela sugestão, pela dica aí tão importante. Professor Vander, também nós agradecemos pela presença de vocês dois aqui hoje. Então, hoje falamos de uma forma mais aprofundada sobre essas duas disciplinas que fazem parte do Caderno de Ciências Humanas, Geografia e História do nosso Exame Nacional do Ensino Médio. E você, está mais tranquilo para fazer o Enem depois de pegar essas dicas com os professores da nossa rede? Esperamos que o nosso programa esteja te ajudando nessa reta final dos estudos. Acompanhe ao longo dessa e da próxima semana os outros programas da Maratona Enem 2021. Até mais!